Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar agora os resultados da Rappi Vida referentes ao terceiro trimestre de 2023. Estamos já aqui com os resultados. Vamos observar os números. Começando aqui, primeiro pela base anual, comparando o 3T22 com o 3T23. Depois base trimestral, 2T23 com o 3T23 e os 9 meses e algumas considerações. A margem EBITDA ajustada passou de 14,6 para 10,8. Queda de 3,8 pontos percentuais na base anual. Margem bruta 24,2 para 25,9. Queda de 1,7 pontos percentuais. E a margem líquida de 0,5% para menos 3%. Queda aqui, variação negativa de 3,5 pontos percentuais. Receita líquida passou de 6,3 bi para 6,8. Ganho de 8,9%. Excelente. Lucro bruto 1,5 bi para 1,7. Ganho de 16,7%. EBITDA ajustado, 922,7 mil para 742. Retração aqui de 19,6%. E o lucro saiu de 34 mil para um prejuízo de 205,6 mil. Uma variação aqui de menos 239,8 mil. Então, na base anual aqui, os números não estão muito bons. Exceto aqui o ganho de receita. Foi algo positivo. Isso é muito importante que a receita continue aumentando. Vamos ver agora aqui na base trimestral. 2T23 com o 3T23. Margem do EBITDA ajustado passou de 8,9 para 10,8. Ganho de 1,9 pontos percentuais. Margem bruta 23,5% para 25,9. Ganho de 2,4 pontos percentuais. E a margem líquida de menos 2,4 para menos 3. Uma variação aqui de menos 0,6 ponto percentual. Já a receita líquida passou de 6,8 bi do 2T23 para 6,8. Aqui praticamente estável, 68,39 bi para 6,881. Um leve ganho aqui de 0,6%. Lucro bruto 1,6 bi para 1,7. Ganho de 10,7%. EBITDA ajustado, 606,2 mil para 742. Ganho de 22,4%. Já o lucro aqui, o prejuízo, saiu de menos 160 mil para menos 205. Uma variação aqui, um aumento no prejuízo de 44,7 mil. Bom, ponto positivo aqui na base trimestral, leve ganho de receita, leve variação aqui de receita. E o EBITDA que avançou aqui ajustado, avançou 22,4%. São pontos positivos, né? Porém, o ganho de receita foi baixo e houve aqui um aumento, né? Desproporcional, digamos, né? Em relação ao ganho de receita, houve um aumento aqui desproporcional no prejuízo. Vamos observar agora os 9 meses. Então, aproveitando, se você estiver gostando do vídeo, por favor, curta o vídeo. Deixe o like, isso é muito importante para o vídeo, para o canal. Obrigado, vamos continuar. A margem EBITDA ajustado, 9 meses, 2022, janeiro até setembro, ok? Comparando o mesmo período, 2023, a margem EBITDA ajustado passou de 11% para 9,7%, que era de 1,3 pontos percentuais. Margem bruta de 24,1% para 24,8%, leve ganho aqui de 0,7 ponto percentual. E a margem líquida de menos 2,7 para menos 3,5. Com uma perda ali, 0,8 ponto percentual. Já a receita líquida, passou de 17,2 bi para 20,4, ok, muito bom. Um ganho de 3,2 bi de receita líquida ou 18,6%, isso é muito importante para a manutenção do valor das ações e para um possível crescimento aí, né? Quando começar a dar lucro, obviamente. Lucro bruto passou de 4,1 bi para 5, ganho de 22,2%. EBITDA ajustado 1,8 bi para 1,9, ganho de 4,7%. E o prejuízo aqui saiu de menos 460 mil para menos 709, um aumento aqui no prejuízo de 248,5 mil. Já a receita líquida nos últimos 12 meses está em 26,9 bi. Lucro líquido ou prejuízo líquido no caso aqui está em 1 bi e a margem líquida negativa em função do prejuízo aqui, né? Então nos 9 meses aqui, bom, o que foi de bom, ganho de receita, super importante, um leve aumento aqui no EBITDA ajustado, mas infelizmente aqui, né, o lucro ou prejuízo ainda não reverteu a situação e houve um aumento aqui no prejuízo, infelizmente. Vamos observar ali o que pode ter causado isso. Já o prejuízo por ação no 3T23 ficou em 3 centavos, últimos 9 meses o prejuízo por ação está em 9 centavos e nos últimos 12 meses está em 14 centavos o prejuízo por ação. Valor da ação considerado R$4,46. A gente está com pele negativa aqui de menos 32,83 em função dos resultados negativos. PVP 0,68, o valor patrimonial por ação está em 6,51. Com o PVP aqui em 0,68 abaixo de 1, indica que a ação está descontada, tá? A ação está valendo R$4,46. De acordo com o valor patrimonial por ação, ela vale 6,51. Então tem um desconto aqui, mas aí vai de cada um, né? Porque a gente observa os números aqui que estão bem negativos. Enfim, número de ações aqui, 2T23 para o 3T23, permaneceu o mesmo, o valor de mercado 33,6 bi. Não há dividendos nos últimos 12 meses e o resultado financeiro líquido foi negativo, menos 371,4 mi. Com o prejuízo aqui acumulado de 709 mi. Então a gente vê aqui a alavancagem está em 1,58, dívida líquida pelo EBITDA. Acima de 2 é uma alavancagem considerada um pouco mais elevada, entre 1 e 2 média, mas cada empresa tem seus covenants ali. Então é uma alavancagem aí não tão elevada, né? Porém, frente aí às situações da empresa, é importante observar. Mas vamos ver aqui brevemente para onde pode ter ido, né? Ah, teve 6, aqui 3T23, 6,8 bi de receita. Para onde é que foi essa receita? Bom, a gente tem aqui os custos e bens, serviços vendidos aí. Tem um custo de 5 bi. Então a gente tira aqui 6,8 bi. A gente tira 5 nos custos. Aí nós temos despesas operacionais, vendas gerais, administrativas, equivalência patrimonial e outras receitas, despesas. E tem um resultado financeiro líquido aqui de R$371,000 negativo, né? Isso aqui não é a DRE, ok? Estou apenas colocando aqui 3 itens que costumam tomar mais o dinheiro, né? Tomar mais a receita líquida da empresa. Só para ter uma ideia de para onde é que vai essa receita toda aqui, né? E só descontando estes 3 itens aqui, a gente já tem um valor negativo ali de menos R$268,000, né? Que acaba chegando aí próximo do resultado lucro líquido aqui, do prejuízo líquido da empresa, ok? Mas isso aqui não é a DRE. São apenas os números para a gente ter noção de para onde é que vai essa receita toda aqui, né? E depois tem impostos, tem outras fontes de receitas aí também. Enfim, mas aqui é o geralzão. Para onde é que vai o dinheiro? A gente sempre se pergunta isso, né? Vê os números negativos com uma receita bilionária e fala, como no caso da Braskem. Fiz o vídeo da Braskem também, está aqui no canal. Mas a Braskem tem toda essa receita, para onde é que vai o dinheiro, né? Para a gente ter uma noção aqui, para onde foi todo este dinheiro, ok? Vamos brevemente aqui observar a variação da ação ao longo do ano. Ela começou o ano valendo R$4,66, agora está com uma leve variação para baixo aí, né? De R$0,23 para baixo, cotação atual R$4,43 ou menos 4,9%. Já olhando um ano atrás, ela estava sendo cotada a R$6,41 com base na cotação atual. Há uma queda aí de R$1,98 por ação ou menos R$30,9, ok? Observando aqui pelo gráfico, a gente consegue enxergar tudo isso. Vamos por aqui no mensal. Em 2021, ela chegou aqui, estava valendo bastante em 2021, máxima ali R$18,30 aqui. A gente consegue ver ali no cantinho. E aí começou, né? Aqui em 2021, lá para o meio do ano, os juros começaram a aumentar. Isso realmente tem afetado bastante a saúde financeira das empresas de forma geral, né? A alta aí dos juros. Agora está começando a cair, então acaba sendo uma esperança aí para as empresas, né? A gente vê aqui em 2020, 2021, a empresa teve aqui um aumento muito bom aqui. Em 2018, a receita estava em R$4,5 bi. Em 2021, ela passou para R$9,8 bi. Mas o lucro começou a cair aqui já em 2021, né? A margem líquida aqui, 5%. Em 2020, a margem estava R$9,2. E em 2022, começaram os prejuízos, né? Então, agora nós estamos aí nessa situação, aguardando que tudo se reverta, né? Uma empresa extraordinária, uma empresa fantástica, sensacional. Então, vamos aguardar melhoras, né? É isso que eu tenho para falar em relação à Rappi Vida. Se você gostar, por favor, curta o vídeo. Inscreva-se no canal. Deixe o like. Muito obrigado. Sucesso e até a próxima.